E aí galera do canal, mais um vídeo aí Passando pra mostrar pra vocês aí A gente vai estar fazendo a medição Hoje dos nossos pintinhos aí Indigigantes Que Eles estão completando hoje 50 dias de nascido E Aqui é uma feminha Os outros estão ali no muro É Uma franguinha muito Muito top galera Os pés amarelinhos Crista bola E E tá aí um ótimo Desenvolvimento, um ótimo padrão E eu vou medir aqui Pra vocês estarem vendo aí Próximo aqui Pra o pessoal ver Aqui é improvisado Esse quarto aqui É o que eu É o quarto Que eu ajeito As condornas Os pintos Aí galera A unha aqui no zero Cinquenta E três centímetros Pega pro completo aí Pra o pessoal ver Direito Vocês estão vendo aí Mostra aqui no zero A unha no zero Olha lá No três Cinquenta e três Tá aí um ótimo Desenvolvimento Com apenas Cinquenta dias de De vida Já tá com Cinquenta e três centímetros É Nós sabemos Que o desenvolvimento Aí do Indigante É O período Que ele mais crença É A partir do segundo mês Até o sexto Que é uns que retarda mais Mas o normal É esse período mesmo Então em seis meses Ele conseguir chegar no Comprimento mais alto E depois eles vão Diminuindo o crescimento Eles crescem até Doze meses De um ano Até quatorze meses Até um ano E dois meses Dependendo da raça E essa é uma pitinha Super top Galera Eu gosto bastante dela Todos estão aqui nesse padrão Os outros ali Tão com Tem uns que tá com Cinquenta e dois Cinquenta e um Cinquenta Todos estão desenvolvendo bem E E é isso aí galera A treina Uma treina normal Nós colocamos aqui Eu coloco em cima da mesa Que aqui é onde eu coloco A ração Algumas coisas que eu Eu tá mexendo As coisas da chocadeira também Eu coloco tudo aqui Já pra mim Ficar mais fácil De eu resolver Então é isso aí galera Pequeno vídeo aí Apenas pra mostrar pra vocês aí Filma aqui de perto Pra pessoal ver Um ótimo padrão Os pais deles aí Eu Postei no outro vídeo aí Vocês tão vendo aí Crista bola E Muito linda mesmo Quem entende aí Olha o tamanho Quem entende aí Sabe que É gratificante A ração que eu dou É a ração É Pra inicial Da pré-forte galera Uma ração muito boa Aqui na minha cidade Eu consigo ela Três e setenta E E a ração que eu dou Dois Eu misturo um pouco Com o xerém E coloco pra eles Comigo Eles gostam bastante Então falou galera É isso aí Deixa seu comentário aí Deixa seu Seu like Deixa o joinha Pra nos ajudar aí Se inscreva aí no canal E nos ajuda aí A divulgar o nosso trabalho Valeu Que Deus abençoe todos